Alexandre Garcia, empreender é essencial para o crescimento do país? Principalmente em países como o Brasil, Renata, onde o empreendedor precisa vencer não apenas os desafios do mercado, mas as barreiras criadas pelo excesso de tributos e burocracia, pela lentidão da justiça e o emaranhado de leis, pelas dificuldades que encontra para transportar o que produz e o que vende. Uma estrutura que ergue barreiras para impedir que os empreendedores cresçam, progridam, faturem, lucrem, criem empregos e riqueza. Os que se destacam venceram a despeito de tudo, a despeito de ter que pagar impostos e taxas antes mesmo de faturar o primeiro centavo de qualquer produto ou mercadoria. E quando começam a empregar, descobrem que a escola não preparou o suficiente e ainda precisam arcar com a formação de profissionais. O presidente da Coreia do Sul andou por aqui nesses dias. Logo ali, há pouco mais de 60 anos, quando a invasão japonesa terminou, a Coreia tinha mais de 80% de analfabetos, porque as escolas haviam sido fechadas pela ocupação. Logo depois veio a invasão do norte, apoiada pela China e pela União Soviética, e a Coreia se tornou sinônimo de terra arrasada. Depois do armistício, nos anos 50, a Coreia passou a formar empreendedores. Hoje, de cada dois navios construídos no mundo, um é feito na Coreia, que está entre os maiores em eletrônica, veículos, biotecnologia. Se o presidente Lula tiver perguntado ao presidente da Coreia o nome do milagre, certamente terá ouvido a resposta educação. Ela é o motor do empreendedorismo.